E aí, Mr. Dino, estás pronto? Ok, tome nota Deixa eu fazer o catla 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 Deixa eu fazer o catla 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 Deixa eu fazer o catla 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 Deixa eu fazer o catla Catla Quetla, 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 quetla Deixa eu fazer de Ketlar Getla 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 Desculpa fazer esse o... O que está lindo? É o que está lindo. Alfa vitória. O que está lindo? O que está lindo? How about it? How about it? Ok. Dome nota. Claro! Gatla! 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 comentários! Gatla! Desculpa fazer, Gatla! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau